Sejam então muito bem-vindos ao sexto RTP Arena Smurf Bonnie, bem-disposto? Muito bem-disposto Bem-disposto, aliás com um ótimo dia Saber que as coisas da quarentena As proibições da quarentena vão ser um pouco levantadas na segunda-feira Portanto, ansioso por poder fazer algumas coisinhas Que não podia fazer durante este tempo Sem abusos ainda, claro Mas pelo menos ir ao cabeleireiro preciso gravemente Para parar aqui as arestas do chapéu Tens que aparar o chapéu, não é? É verdade Tenho que aparar o chapéu, tenho que aparar o chapéu Mas na equipa RTP Arena ainda temos indicações De pelo menos garantidamente o mês de maio Será todo trabalhado a partir de casa Portanto, quem nos está a ouvir Podem continuar a contar com o nosso plano de comunicação de quarentena Todo ativo, pelo menos maio E muito possivelmente durante o mês de junho O que é que tens a ajudar a jogar, Bonnie? Neste momento, Gears Tetics Como vocês vão poder ver na próxima terça-feira No RTP Arena Review Uma nova experiência de FPS tático Muito ao estilo XCOM Mas totalmente passado no mundo de Gears of War Agora chamado Gears apenas E é um jogo que promete Vão gostar de ver na terça-feira A próxima review Então na próxima terça-feira No YouTube da RTP Arena Vamos poder contar com a tua review do Gears Tetics Não é? Sim Ouvi dizer que o jogo de hoje Que temos como tema do nosso Smurf Também é o jogo no qual tu pegas de vez em quando Verdade ou mentira? É verdade, é verdade Portanto hoje vamos ter Magic Arena Eu em Arena, bem Em Arena não sou muito ávido Mas na versão papel de Magic Sou jogador há largos anos Talvez numa modalidade que a maior parte das pessoas não gostam Ou que a maior parte dos jogadores se odeiam Porque sou jogador de Commander Não tem diretamente a ver com o meu nick Graças Fico desde já assento Mas agora sou jogador de Commander Commander Bonnie Commander Bonnie Jogador de Commander Mas não, não é relacionado Mas sim, sou jogador e sou muito fã do mundo de Magic Magic Arena Só não peguei muito Porque em PC tenho tanta coisa diferente Que jogo que eu não consigo dar tempo a tudo E sou muito fã de ter as cartas nas minhas mãos Neste tipo de modalidades Gosto mesmo de sentir que estou ali E de ver a reação do jogador Portanto acabei por não pegar muito pela versão digital Magic the Gathering Que é, podemos dizer, o mino de ouro dos trading card games Do mundo dos trading card games Com largas e largas décadas a dominar o mercado do trading card games em tabletop Que tentou em várias iterações digitalizar o seu produto Aquela que acabou por ser mais ou menos bem sucedida Terá sido o Magic Online Que ainda assim não estava ao nível dos competidores que foram surgindo Nomeadamente o Artstone que foi tentando pegar nesse mercado para o digital E parece que desta vez com o Arena A Wizards apontou bem as agulhas e acertou em cheio Até porque o Arena está cada vez com mais jogadores e cada vez com mais competição Ao ponto de os Worlds, como os nossos convidados se conhecem e bem Já serem jogados em Arena e não em tabletop É verdade, mas é assim A Wizards tentou muitas vezes digitalizar o jogo O Online foi apenas Foi o mais bem sucedido Mas saíram vários jogos de Magic Que permitiam disputas entre os jogadores Como creio que foi o Magic de 2015 Depois também houve o Magic de 2014 Houveram várias versões de jogos de Magic Mas acho que a Wizards nunca percebeu Ou não sei o que é que se passava ali Mas o departamento digital da Wizards ou os consultores que eles contratavam Acho que eles não percebiam muito bem o que é que as pessoas queriam com o jogo online Tanto que Magic Online é um perfeito espectro disso Magic Online, para quem não sabe, é a réplica mais fiel do jogo de cartas Ou seja, tudo o que fazemos ali é manual No entanto parece um jogo criado em 1990 Não tem qualquer tipo de efeitos Não tem qualquer tipo de recompensas imediatas É ali uma artimanha que parece saída de um filme dos anos 80 Ou no início dos anos 90 Não faz este sentido Nem tem espaço no mercado de videojogos moderno Agora com o Magic Arena Houve ali um clique Talvez porque as cartas estavam a ter uma quebra de utilizadores Ou talvez porque a quantidade de participantes novos Porque um eSport para funcionar precisa de cativar cada vez mais participantes Era cada vez menor Então lançaram este jogo Como podem ver agora pelas imagens É um jogo muito mais atual Traz todo o espectro de Magic Visualmente muito mais apelativo E permite-nos fazer aquilo que fazemos Num jogo normal de Magic Sem nos tirar alguma da piada E a capacidade de cometer erros Porque um dos problemas grandes que haviam Nos jogos que saíram Que não eram Magic Online Era que eram todos automatizados E isso retirava o coração a jogar-se um jogo de cartas Em que cometes erros O teu adversário comete erros É algo mais Exige concentração Exige muita cabeça Magic Online Pelo On the other hand Era demasiado complicado Pretendia replicar totalmente o jogo em cartas Mas tornava-se demasiado complicado Porque Online tu fazes isso Tu tinhas que estar a virar cada cartinha Tinhas que estar a virar cada mana A fazer contas de cabeça Não fazia muito sentido Isto aqui conseguiu uma ótima fusão entre os dois Tens aqui o melhor dos dois mundos Tens um jogo Que consegue ser muito profundo Para quem quer estudar o jogo E tornar-se muito competitivo no jogo Mas ao mesmo tempo também permite aos casuais Jogarem em modos um pouco mais automáticos Podes ativar nas definições E tornaste-te minimamente competitivo Obviamente que não chegas aos níveis mais altos Mas pelo menos conseguires fazer coisas muito interessantes E visualmente como tu recebes Eu acho que uma das coisas que eles resolveram muito bem É tornar possível um jogador free to play Conseguir jogar e construir uma coleção bastante decente Sem ter que investir uma fortuna Que às vezes tenho um bocadinho pena dos meus pais Mas quando eu era miúdo e jogava tabletop Eu nem sequer quero fazer a conta É com a dinheira com este MPX E certamente do que eu ia um bocadinho com o Márcio E também já vamos falar sobre isso E com ele também Temos isto com a arena É possível free to play Jogando muitas horas naturalmente E jogando preferencialmente bem Construires uma coleção bastante saudável Sem teres que investir essa fortuna Digamos Temos dois lados da medalha Dois convidados de luz no Magic Nacional O Miguel Simões Conhecido como EDM Virus Que fez a transição de jogador de Artstone Para jogador de Magic Arena E já com provas dadas Que tomou a decisão certa E que está num bastante bom caminho para o futuro E o Márcio Carvalho Que quase que é impossível falar Aliás é mesmo impossível falar Do Magic The Gathering competitivo em Portugal Ele é quase o sinónimo dessa expressão Portanto temos dois grandes convidados para nós hoje É verdade E como tu dizes Dois passados completamente diferentes Mas que mostram o que é que o Magic Arena conseguiu unir Os dois lados da moeda completamente diferentes Porque um jogador vem de um esporte Ou seja, vem de um jogo totalmente digital E o outro jogador vem daquilo que era o Core de Magic Jogado em mesas Com cartas de papel Portanto o Magic Arena conseguiu mesmo esta aposta Acho que foi a melhor aposta da Wizards Talvez nos últimos 15 anos Foi este jogo Sem dúvida nenhuma Mas se calhar agora sem mais demoras Vamos dar início à nossa primeira entrevista E vamos dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado O Miguel EDM Virs Simões Olá Miguel Boas malta, tudo bem? Alô Miguel, estás bem? Conseguimos te ouvir perfeitamente sim Nice, nice Excelente, tudo bem? Então Olha, qual é que foi o teu primeiro contacto com o Magic? Tabletop ou alguma das versões digitais? Tabletop E há muitos anos atrás Foi introduzido pelos meus vizinhos Nós tínhamos uma loja cá na noite Eles levaram-me lá A gente brinca um bocadinho com as cartas Eu sempre tive Assim um gosto Especial por cartas Cartas normais A jogar à sueca O meu avô Essas coisas todas E então achei giro Ir experimentar o Magic Experimentei durante um... O que era a edição, lembras? Foi só Era a dos elfos Lá no ar, acho eu Não tenho a certeza Foi ali Acho que essa já tinha saído E também estava ali A aparecer a Lara Reborn Já não tenho bem a certeza Lembro-me que foi Nessas alturas Eu era... Ainda era muito novo Estava no quinto ou no sexto ano Se não estou em... Tinha para a ideia De 11, 12 anos Máximo Já não me recordo 100% ao certo Mas foi Foi introduzido assim E pronto Fui jogante casualmente Já foi há uns aninhos E fui jogante casualmente Muito raramente também Quando me lembrava Olha, se calhar Vou jogar um bocadinho de Magic Tenho aqui as cartas Falar aí com a malta E brincar um bocadinho com as cartas Foi sim Foi em Table Talk E há alguns anos E depois teres teás Desligado um bocadinho do jogo E eventualmente O wishing dos TCGs Neste caso dos TCGs Reaparece com o Artstone Ou com outro jogo? Foi com o Artstone Porquê? E foi engraçado Porque eu achei Parecido ao Magic E era uma maneira De jogar Magic Sem sair de casa Entre aspas Jogar Magic Sem sair de casa E sem gastar dinheiro Porque Magic é um jogo Que é um bocadinho Cara Em Table Talk Mas sim Foi essa a primeira O que me deu mais vontade De jogar Foi ter Poder jogar um jogo Em casa À vontade Sempre alguém disponível Para jogar Não é? Sim 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 Mas depois fui me apercebendo Que era um jogo Completamente diferente Ao início Foi o que me deu O gostinho Para experimentar Não teria experimentado Se não conhecesse o Magic Claro Pois E tiveste ainda Resultados bastante interessantes Enquanto Nos anos que foste Jogando de Artstone Tive alguns Tive alguns O meu último ano De Artstone Ganhei O primeiro campeonato nacional Ganhei também A segunda taça de Portugal Se não estou a erro Porque a primeira Estava em Itália A jogar o Master Tour Ou Já não me lembro Como é que se chama A competição Do Artstone Que agora Acho que são A gente A gente A gente A gente A gente A gente É capaz É capaz E não estava Sempre presente Na primeira E no segundo campeonato nacional Fiquei em terceiro lugar Se não tem erro Já Fiquei em terceiro lugar Sim Ficaste em terceiro lugar No segundo campeonato nacional E ganhaste a segunda taça Foi isso Foi isso Ainda tive um bom percurso No último ano Do Artstone E foi esse percurso Que te fez mudar Que te fez mudar Para Magic Veres que Veres que estavas a melhorar No Artstone E veres que se calhar O jogo estava a cair E de repente Teres ali um novo jogo A nascer Que era na mesma senda Não é obviamente É impossível É impossível Não comparar Artstone A Magic Mas também é impossível Comparar Artstone E Magic Porque Sim São jogos de cartas É inevitável Fazer certas comparações Mas Magic E Artstone No seu núcleo Não tem nada a ver Mas Foi um bocadinho isso Veres a queda do jogo E subida do outro Apesar de estás a ter bons resultados Em Artstone Como tu dizes No teu último ano Que te levaram A saltar o barco Foram duas razões Principais Foi O jogo estar a descair Um bocadinho E eu já não estar A gostar do jogo Em si Já não estava A sentir o que sentia antes Pelo jogo E eu Só consigo jogar Um jogo Com prazer Se não tiver prazer Em jogá-lo Não Não dá para mim Então fui Aos poucos e poucos Mudando um bocadinho Para o Magic Que era o que me estava A dar gosto De jogar E Apareceram oportunidades No Magic A primeira foi O Mythic Invitational Que o Top 8 Da Ladder Receberia um invite Para o torneio Infelizmente não consegui Tentei bastante Fiquei Estive durante duas semanas No Top 10 Mas nos últimos Deis dias Correu mal Então É aquele problema Da Ladder É preciso o grind E ter ali Um bocadinho de sorte Nos últimos dias Mas sim Só foi a primeira oportunidade O que fizeste esse grind Lembras-te? Lembro-me Foi Mono White Agro Acho que Era o deck Melhor nessa altura Mas houve um Pro Tour Na semana Antes de acabar o mês Que era quando Acabava a Ladder E a meta mudou bastante O Mono White Foi um deck Muito popular No Pro Tour Que eu lembro-me E pode ter feito com que A malta jogasse decks Mais fortes contra o Mono White Foi o que me apareceram Na Ladder Só para fazer aqui Um parênteses Mono White Para quem não está Intervisado com o Magic É jogar de planícies E agro É um deck agressivo É um deck Que pretende terminar o jogo Logo de planícies Exatamente Era rapidinho Era um deck Que por acaso Eu gostava de jogar Mas pronto Depois a meta mudou E já não existe Mono White Olha e tu Na tua transição De Hardstone Para Magic Tu saltas de um jogo Em que tens Não digo coleção completa Mas provavelmente Muito perto disso Para um jogo Onde tens que começar Absolutamente do zero E como é que foi feita Essa transição Pensaste Ok Eu sempre gostei de Magic Estou-me a ver A competir aqui Vou fazer aqui Um investimento inicial Ou mergulhaste muito E exploraste muito O jogo Antes de o fazer Eu gosto muito de draftar É um dos meus Formatos favoritos E então Draftei bastante Bastante mesmo Ao início Para ter a coleção Foi o que eu fiz também No Hardstone No Hardstone Eu comecei Na arena A draftar A draftar A draftar Até ter decks Para poder jogá-los Mas sim No momento No momento em que eu Draftei bastante Já não me lembro Se foi a Ravnica Que eu draftei bastante Que foi a que eu draftei mais Acho eu Para ter a coleção E gemas Para dar e vender Isto no início de 2019 Para não me ter preocupado Com a coleção Diz, diz Isto no início de 2019 Creio, não? Acho que sim Se não tem erro Acho que sim Início e início Não digo Mas se calhar Há um ano Mais ou menos Se calhar estava a começar Agora Mai Há cerca do meu ano Não me recordo Ao certo Mas draftei bastante E depois é que Comecei a jogar Com os decks A ter os decks Não investi muito dinheiro Acho que foi só Um bundle inicial Que eles têm sempre Assim A primeira vez que compras Com 5 euros Ou 10 euros Já não me lembro Tem um bundle inicial Comprei este Val, val, val Não É um bom deal Aquilo Acho que pelas contas Dei a 25 euros Se for comprado normal Por isso É um bom deal E para começar É sempre bom Para estar mais à vontade Para draftar logo Se quiseres ir E jogar construído Consegues fazer assim Um deck Consegues fazer um deck Rápido Acho que eu até É um bom deal É um bom deal Para início Olha e estavas à espera De ter sucesso Tão rapidamente Considerando que Pronto Eras relativamente recente No jogo Quando começaste A ter resultados interessantes Não estava à espera De ter conseguido Dois Três Grandes resultados Foi as duas qualificações E depois o top 8 Porque A primeira Até Tem uma história Minimamente engraçada Que Basicamente No primeiro qualificador Dois ou três dias antes Eu fui jogar a bola Com os meus amigos E Trouxe o pé Gravemente Fiquei Um mês e meio Sem andar Mais ou menos E então Eu estava qualificado Para esse turnê E ainda não tinha treinado muito Por isso Como não conseguia andar Fiquei agarrado ao computador Treinei bastante E consegui um deck Que lembro-me bem Que foi Feathers Que era o deck de Feathers Era Red White E eu tinha uma deck Bastante engraçada Que era Uns Cavaliers 2x2 Com proteção contra preto Que na altura O deck mais popular Era Vampiros E era Monoblack Que soltou em erro Então eu meti Essas quatro No deck E felizmente Correu bem Apenhei mais de metade De Vampiros No torneio E consegui me qualificar Para o primeiro Mythic Championship Que eu O primeiro não O primeiro que eu me qualifiquei Era já o 15 O teu primeiro Certo O meu primeiro Então Desculpe por falar Tânia e Roberto Mas tu já Já ias com esta Já ias com esta Vontade de competir Ou foi só mesmo Este acaso De Ter subsido bem Não estava com tanta vontade Eu acho que até Eu até tinha Alguma coisa combinado Nesse fim de semana Nem sei se ia jogar Ou não O qualificador Acho que foi Uma cena assim Já não me recorto 100% Mas Mas depois Deu-me mais vontade Visto que estava em casa E que não conseguia Andar O que tu estás a dizer É que se alguém Quiser ser competitivo Em Magic Arena Que parta um pé É isso? Mais ou menos Acho que é moral Desta história Partir-se um pé É meio caminho andado Para ficares pró Basicamente Não é? Ok pronto Então já sabem Pessoal que tenham uma varanda Não dá muito trabalho Vão jogar à bola Mas acho que têm de jogar à bola Acho que têm de jogar à bola Um bocadinho Deve ser um lucky charm Vamos incentivar Vamos incentivar Que deu os frutos Que acho que ninguém Ninguém estava a jogar Aquele deck Que estava a jogar Estavam a jogar Versões parecidas Mas não jogavam Com os cavaleiros 2-2 Se não tem erro Pelo menos Eu nas listas online Não as via Mas sim Compensou bastante O treino que tive Nesses dias Para o qualificador Para o jogador Desculpa Continua Continua Ia já falar do Mythic Championship Mas podes acrescentar Força Força Não não Diz Diz Era muito bom Eu pensava que era bom Porque estava a ter bons resultados Na ladder Mas não é a melhor maneira De avaliar um deck Na ladder Acho que sim Eu estava confortável Com o deck Mas ao pé dos melhores Jogadores do mundo Não pode ser só A ladder A definir O deck E o treino Que eu tenho Com o deck Tem de ser mesmo O melhor possível Não pode haver Falhas nos decks E o meu deck Tinha bastantes falhas Então não correu muito bem Mas na semana a seguir Que era o primeiro Mythicador Diz O teu primeiro Mythic Digamos que foi Mais Que uma lição Foste lá Levas-te na cabeça Foi uma aprendizagem E pensaste Bem Se calhar Tenho que fazer Alguma coisa diferente Não é? Sim Sim Foi uma aprendizagem Por acaso Mas foi bom Uma boa experiência Logo Para ter um impacto Que a competição no Magic Não é brincar E a malta joga Toda Ao mais alto nível Mas isto colocou-te logo Colocou-te logo nos holofotes Da comunidade de Magic O pessoal já te conhecia Do Artstone Ou os jogadores de Magic Não tinham grande ligação Com este outro mundo A malta que Não sei se a malta Não sei se a malta me conhecia Muito do Artstone Mas a malta Da Margem Sul Que eu Como Jogava na loja local A malta conhecia-me Então Sabiam que Pronto Sabiam quem eu era Não sabiam que eu era Assim um jogador Sabiam que eu jogava Artstone também Nessa altura Sabiam que eu era Competição No Artstone Mas não sabiam Que eu estava tão forte Assim no Magic Acho eu Então mas tu começaste Retornaste ao Magic Pelo Arena Mas também no Tabletop Em simultâneo É isso? Jogavas numa loja Aí da zona Eu jogava Sim Eu fazia os pré-releases Basicamente Só jogava pré-releases Não jogava Outros torneios Era só mesmo os pré-releases Porque eu gosto De abrir os packs E fazer os decks E não sei o que Mas shield puts Adoro fazer Isso no Magic Então Como Antes de ser competitivo Era o que eu fazia mais E era de 3 em 3 meses Acho eu Se não tem erro Ia fazer um pré-releasesinho Ou dois E pronto E fechava a loja Do Magic Jogava só online Certo E estavas tu a dizer Ias passar para o teu Segundo Mythic O que é que mudou Na tua maneira De abordar a competição E os frutos que isso deu Foi muito mais sério O Mythic Championship O qualificador Quando a gente Depois do meu primeiro Mythic Championship O qualificador Para o próximo Era uma semana a seguir Eu acho que cheguei A Portugal Na quarta-feira E era já no sábado O qualificador Então havia muito pouco tempo Para encontrar um novo deck E treinar com esse novo deck Porque a meta já tinha mudado Nessa altura Então tinha de agir rápido Tirei um dia de folga Entre aspas Que é o jet lag Ainda são 8 horas e tal Ou 12 Ou o que é que é De voo Então estava um bocadinho Cansado da viagem Mas tirei o dia de folga E depois Trabalhei num deck Que na altura Também não era muito popular A malta estava a jogar O Oco Toda a gente estava a jogar O Sultai Oco Se não tenho erro Acho que era isso Ou o Simic Oco Que a carta depois Acabou por ser banida Esse realmente Era o melhor deck Mas eu consegui encontrar Uma versão De um deck Que eu gosto bastante Que é o W-Control Eu adoro jogar De controle também E É desses que jogam de branco E eu É E tive O primeiro dia O primeiro dia da competição Consegui os 10-0 Que foi super bom Com aquele deck Não estava nada à espera Tinha Tinha treinado bastante Achava que estava bastante Bom No match-up Contra os Ocos E então Pá Correu bem Correu bem Simplesmente E aí sim Depois Deve os holofotos Todos em cima de ti Não é? Porque foi Foi Back to back A qualificar-me Só Acho que na season passada Só houve Duas pessoas A fazer Back to back Nestes qualificadores Fui eu e o Carvatec Em que ele acabou Na MPL Por isso Foi um bom ano Para ele também Mas sim Mas sim Os holofotos Da comunidade do Magic Para além de Portugal Já estavam Já estavam A surgir Já estava Toda a gente A ver Já estava Já estava A ser um bocadinho Conhecida A malta já estava A saber um bocadinho O meu nome E por acaso Correu bem Depois o O segundo Mítico Championship Que eu fui Graças à ajuda Do Skype Group Que é a malta Que treina agora Comigo Que eu treino com eles Também Márcio Grandes jogadores Bernas Torres Bernardo Santos Gonçalo Pinto Muita gente Bastos Tiago Muita gente Como é que funciona Um grupo de treinos Nessa escala Com os jogadores Desse nível É um bom grupo de treino É muitas mentes Boas no jogo Nem sempre concordamos Com tudo Como é óbvio Isto tem jogos de cartas Há 500 linhas E às vezes duas Parecem que as duas Estão certas E depois é arranjar Argumentos de lado Arranjar argumentos De outro É fixe E dá para aprender Bastante Eu aprendi bastante Com eles Desde que fui Para treinar com eles Aprendi bastante E acho que foi Os nomes Dizem que não São São nomes sonantes De quem joga Magic em papel São nomes Bastante conhecidos Aqui na comunidade E acho que foi Graças a eles Que assim Dei o meu Step up Digamos assim Em como pensar Em construir Dex E algumas linhas Que eu não tomava Se calhar Tão bem Que agora tomo Por exemplo Mas ao treinar com eles Fui muito mais confiante Para o Mítico Championship E deu fruto Consegui o top 8 Não correndo ao meio No top 8 Mas chegar lá Já foi bastante bom Para mim Claro Um top 8 Excessional Para um jogador Que jogava há menos de um ano Sim 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 Competitivamente Foi bastante bom Tentado tirar Para levar Só para o papel Ou seja Meter-te a jogar Nos FNMs E nos TNMs Ah não Se fizer FNMs Não Não há muito Não há muito Por onde ir pegar Mas os pre-releases Continua aí a jogar De vez em quando Vou lá à loja também Aqui do Barreiro É mais perto Aqui de mim Mas só Draft for Fun E pronto Sim 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 É o que eu faço Normalmente É o draftar Normalmente É os pre-releases E o draft Ok Olha E Pandemia Certamente Terá tido Algumas consequências Também Tanto na tua vida Pessoal Obviamente Como no panorama Do Magic Competitivo Como é que isso se sentiu Na comunidade De Magic The Gathering E de Magic The Gathering Arena Claro Sim sim Foi Foi uma mudança Drástica Não é Visto que Os Pro Tours Foram Cancelados Os Players Tours Assim é que se diz Os Players Tours Foram cancelados Os Regional E as Finals Os que iriam acontecer Visto que É uma pandemia mundial Ninguém se escapa Disto Então Acho que A Wizards Até tomou Uma boa decisão Foi Foi a diálogo Não é Não havia Não havia Outra opção Porque online Não iriam Resultar muito bem Na minha opinião Mas Mas sim Cancelaram O Os Players Tours E E agora Há algumas Iniciativas Que estão a haver Que é o Magic Fest Online Que é basicamente Um Grand Prix Sock Online Da Channel Fireball Tem havido Essa iniciativa Estás a participar Não Joguei a semana passada Não correu muito bem E agora Esta semana É outra Weekly Championship Acho que é assim Que se chama Porque há Qualificadores Durante a semana Então Acho que é Weekly Championship Se não estou a erro E Se fizerem Top 32 Numa destas Duas semanas São qualificados Para a Finals Que é Que é fixe É mais um Torneiozinho Para a gente Poder jogar Mas eles Alocaram A Wizards Alocou Os Price Pools Dos competições Que tinham A estas pequenas Não Porque eles No início do ano Eles anunciaram Um reformular Da competição De Magic Arena E aumentaram O Price Pools Anunciaram que Iam haver mais torneios E pronto Como sabemos E como o Daniel Referiu A pandemia Destruiu Deitou por terra Tudo isto Eram planos E a Wizards Foi logo das primeiras A dizer Ok Mythic Qualifiers Mythic Championships Vai tudo Ficar em pausa Tudo cai por água E vamos Esperar Para tomar Outras decisões No entanto Estas novas Estas novas Iniciativas Como o tal Magic Fest E etc E também Vão fazer uns Invitationals Agora com o lançamento Dos novos Pre-releases Do que sei Em julho E em setembro Se não tem erro Ou em junho e setembro Podiam ter Puxado alguma Da Price Pools Como é que isto Como é que isto tem Afetado A vida E se a A minha questão Se calhar é mais A Wizards Tem mantido Comunicação Com os jogadores Pelo menos Aqueles jogadores Que tiveram Maiores resultados Nos Mythic Championships De 2019 Para informar Sobre o futuro Para dizer O que é que Vai acontecer Como é que se podem Preparar Se dão alguma luz Ao fundo do túnel Para que Para que os jogadores Não abandonem A competição Não é Porque não havendo competições Deixa de haver dinheiro A correr E alguns jogadores Que se calhar Até pensavam Viver ou tirar Algum rendimento Importante destas competições Deixam os seus planos Que ir por terra Portanto A minha questão Passa mesmo por aí Se a Wizards Tem falado com vocês Tem, tem Os MPL Player E os Rivals Players Nós temos um Discord Acho que posso dizer isto Nós temos um Discord Com a malta Do Discord Porte Pronto Do Magic Em que eles Informam-nos E vão estar Avontando Connosco Das iniciativas Que estão a acontecer Do que é que está a acontecer Como é que Estão a tratar As coisas Por exemplo A malta Que tinha já Voos marcados Para os Pro Tours Que iriam Se realizar Estão a dar O reembolso Dos voos E dos OTS Se não estou a erro Também Para a malta Que já tinha os voos Marcados Mas ainda está tudo Em evento Ainda não há Nada confirmado Como é que Quais são as datas Dos players Que ficaram cancelados Não existe ainda Nenhuma data Concreta Sobre Esses eventos Agora é mesmo Só esperar Como é que A pandemia Se desenvolve Que esperemos Que não seja Que seja rápido Isto a passar Esta pandemia Eles Acho que Eles meteram um artigo Sobre os rivals E o MPL Que se iriam manter Para a próxima season Visto que não havia Competições Para os jogadores Não havia competições Suficientes Para os jogadores Ganharem pontos Só tinha havido Um player Sur Em pessoa E isso Não dá para Avaliar uma season Então eles Mantiveram A malta Que está Na MPL E da Rivals E acrescentaram A alguns jogadores A Rivals A MPL não Em que Passou De Não estou Não sei Se estou Não tenho A certeza Dos números Mas foram Mais 16 jogadores A Rivals Não tenho A certeza Mas Mas Pronto Foi a iniciativa E A mudança Que eles tiveram De se adaptar A esta pandemia O que eles tiveram De fazer Nesta situação Foi isso Que eles decidiram E eu acho Que até Foi Foi uma decisão Boa Na circunstância Em que O mundo está Não é? E então Acho que Tomaram uma decisão boa É guardar É guardar Para saber mais Olha É isso mesmo Agora é guardar E é o que Estamos todos A fazer Por isso É que estamos Do webcam E não estamos Em estúdio A conversar Olha Temos aqui Um game Da gata Do Bonnie É verdade Muito bom Olha Por falar Em bichos selvagens E Exato Gosta de fartar Com a câmera Está visto Por falar Em bichos selvagens E Coria Está na meta Há 15 Entrou No Arena Há 15 dias Ou pouco mais De 15 dias Digamos E Já está A ter consequências Naturalmente No standard Mas De certeza Que a meta Ainda está longe De assentar O que é Que tens achado Da nova expansão O que é que andas A experimentar Estás a draftar mais Estás a jogar mais Constructed 20 perguntas Numa só Respondo Ok Ok Vou começar Com o que eu Tenho gostado A fazer Que eu Tenho adorado Este formato Limited Acho super interessante Há muitas maneiras De construir Uma shield pool Por exemplo Draft Tens Arquetypes Muito bacanas Por exemplo O Red White Cycling Que é Basicamente Encontras Cartas como Zenith Flare Que dá dano E ganhas vida Igual ao número De cycles Que estejas no cemitério E então Consegues fazer Um deck Mais ou menos À volta Consegues normalmente Fazer um deck Em draft À volta De cartas Como essa Com payouts De cycle Então basicamente Apanhas os payouts E depois Picas tudo Que tem a cycle De um de mana E depois Os dois de mana Mesmo que sejam De outras coisas Do teu deck Metes lá dentro Metes poucos terrenes E está a dar É sempre a comprar O deck todo Encontras as cartas Chaves E É muito bacana Agora Meta de standard Foi introduzido As companhia Que são cartas Que ficam No sideboard Mas que Podes a jogar Se o teu deck Tiver os O requisito Que a carta Manda Normalmente tem lá Um texto a dizer Por exemplo Todas as tuas Permanentes O Lourdes Não tem erro Todas as tuas Permanentes Tem de custar Dois ou menos Então Biscos Certifactos Tem de ser tudo Dois ou menos Mas por exemplo Spells Podes ter lá E então Podes jogar essa carta No teu sideboard Como se estivesse Na tua mão O que é uma mecânica Bastante interessante Porque Basicamente Começas com 8 cartas na mão Se o teu deck Tiver esses requisitos Que em construído É fácil Porque tu é que escolhes Como é que vais fazer o deck Então É quase tudo O que eu tenho Apanhado Em standard Neste momento Pois É uma mecânica Bastante interessante Para assim dizer Ainda está muito Por explorar Aqui Porque Só 15 dias Não se sabe Muito bem Se vai ser Super bom E competitivo Tem sido Bastante bom E competitivo Tem sido Bastante bom Em todos os formatos T2 Modern Pineiro Legacy Tem sido Alguns Tem sido Muito fortes Porque tem sempre Uma carta na mão Que tu queres Não há Não há que dar errado Para os decks Então Tem sido bastante forte Mas acho que a meta Ainda está Está muito Verde Ainda está muito Fresca Ainda Se for com uma meta Passada Que Quase todos os meses Havia um deck Novo Que entrava Competitivo Acho que Essas metas São as melhores São as melhores Porque assim A meta está sempre Fresca E não é necessário Adicionar cartas Nem nerfar Nem nada dessas coisas É Excelente A meta evoluir Dessa maneira Sente-se Sente-se Porque este Vai um bocadinho Contra aquilo Que falámos Na semana passada Que semana passada Tivemos um programa Sobre Artstone E os nossos convidados Estavam um pouco Decepcionados Com o facto Da meta estar A saltar Que não se percebia Todas as semanas Os decks Estavam a mudar E para cada qualificador As pessoas Rodavam as decisões E durante um qualificador Imaginando Durante três dias De qualificação Apareciam decks Que ninguém tinha visto E eles estavam Ao contrário Daquilo que estás a dizer Estavam muito decepcionados Que não havia Uma estabilidade De meta É engraçado Ver o paralelismo Em Magic Estão contentes Com o facto De haverem vários decks E verem várias possibilidades De entrar na meta Eu acho que é Que é muito fixe No Magic Que isso acontecer Mas também Lá está Estamos no início Mesmo início Da expansão Então Nesta altura Ainda vai Existir muitos decks Já se descobriram Bastantes Mas ainda vão Existir muitos decks E só lá E só lá mais para a frente É que irão Estabilizar Os tier 1 decks E se é que Alguém encontre lá Para o meio Da meta Da expansão Outro deck Possa vir a ser Tier 1 Por acaso Na meta passada Acho que foi o Bunt Se não estou a erro Ninguém estava Do olho no Bunt E a meio ali Do meta Foi descoberto Esse deck E era um deck Tier 1 Se não o melhor Não era o melhor Mas era O top 3 Na minha opinião Havia pessoas Que consideravam Consideravam ele o melhor E houve um deck Por exemplo Que eu Que eu joguei Nas últimas 2 Ou 3 semanas Da meta passada Que foi o Sultai Que Ainda ninguém Tinha jogado Aquele tipo de lista Tinham já jogado Sultais Mas não Não tão bom Não Não estavam bem Construídos Para o meta Daquela altura E então Depois houve Houve uma lista Que saiu cá para fora No Twitter Que é onde a malta Vai buscar as listas Em que Estava boa para a meta E Na minha opinião Era onde é que Tier 1 Miguel olha Entretanto Temos o Márcio À espera também Para falar connosco E antes de De nos despedirmos Tia E te agradecermos Obviamente Por ter estado aqui Connosco Gostava que fizesses E tornasses públicos Os teus desejos Para o resto De 2020 Para ti Pessoalmente Espero que esta pandemia Acabe Essa espécie É difícil Quero ter bons resultados No Magic Que é para isso Que estou aqui A dar o meu melhor E a trabalhar Todos os dias Para crescer um bocadinho Quero voltar a competir Obviamente Lá fora Se esta pandemia Conseguir se estabilizar Acho que é O primeiro Desejo Que eu tenho E depois Logo se vai vendo Quais são os objetivos Que irei ter Mais concretos Esperamos que todos Estes objetivos Se realizem Miguel Muito obrigado Por ter estado Connosco E certamente Voltamos a falar Voltamos a falar Em breve Um abraço Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Pois é Boni Parece que o Miguel Está Chegou ao topo Rapidamente E não vai E não vai sair De lá tão cedo Não quer abdicar Não quer abdicar Do topo Já treina regularmente Com os melhores E certamente Vamos continuar A ouvir falar dele Com sucesso internacional Por falar em sucesso internacional E mais do que estabelecido Hoje temos connosco O vice-campeão do mundo De Magic The Gathering Arena Ou de Magic The Gathering Portanto O vice-campeão do mundo Em título Portanto Neste momento O campeonato do mundo Já é jogado Em Arena Exatamente E podemos dizer Que esteve Esteve mesmo O mesmo Perto De ser campeão do mundo Pela primeira vez E é um prazer Connosco Termos Márcio Carvalho Márcio Estás desse lado? Estou Olá pessoal Está tudo bem? Olá Márcio Bem-vindo Alô Márcio Bem-vindo aqui ao RTP Arena E mais concretamente Ao Smurf Como é que estás? Bem disposto? Bem disposto Bem disposto sim E vocês? Está tudo bem? Tudo impecável Nós nós A malta aqui Sempre bem disposta Com quarentena Ou sem quarentena Estamos sempre Exatamente Olha Antes de chegarmos Obviamente Ao resultado excepcional Que conseguiste este ano E eu acredito Que tu ainda estejas Um bocadinho chateado Com ele Mas não é possível Ficar chateado Quando és o segundo Melhor jogador do mundo Já lá vamos Gostava de fazer aqui mesmo Um regresso total Ao passado E tentar perceber Qual é que foi O teu primeiro contacto Com o Magic E as sensações Da altura Que idade tinhas Como é que aconteceu O teu contacto Com o Magic Da Gathering Na tua infância Olha boas Eu comecei a jogar Quando tinha Doze ou treze anos E vi o jogo No centro comercial Eu e o meu tio Vimos as cartas Eu sempre gostei de cartas Sempre joguei cartas Com os meus avós Ou a minha mãe E vi o jogo Achámos graça Comprámos os baratos Não percebíamos nada Inventámos as regras Nós Não percebíamos bem Como é que o jogo Funcionava Mas estávamos divertidos Até que certa altura Nós fomos a uma loja Especificada mesmo Que na altura Chamava-se Arena Também Era Advir Arena Não sei se ainda existe Por acaso Mas Advir ainda continua a existir Não sei se ainda No mesmo sítio Estás a falar ali Em Arroios Não é? Exatamente Antigamente eram em Arroios Mas já não deve ser Não Creio que não Mas Advir ainda existe E é distribuidora De grande parte Dos board games A nível nacional Ok Ok Resumindo Nós fomos a essa loja Era a loja mais competitiva Da altura E Começámos a perceber Como é que era o jogo E começámos a ganhar o bicho E o meu tio Sim Na altura Depois E que edição era essa? Lembras-te? Strong Gold Diria 1998 Foi quando eu também tive o primeiro contacto com o jogo Mas era Era tão miúdo Que foi quase à base Também de colecionar E aprender a jogar E nunca Acabei por nunca levar muita coisa a sério Mas sim Vision Strong Gold Também foi meu início De Magic Strong Gold Era Sliders não era? Era Sliders Vir e começas a perceber Que há todo um mundo De competição de Magic É isso? Exato Eu ao princípio só colecionava Como tu me disseste Que tu colecionava E o motivo é que jogava Praticamente Eu só jogava em casa Contra o motivo Eu não jogava competições Nada Eu não jogava nada Praticamente era o motivo que jogava Mas eu achava piada E a gente tinha uma Coação na altura grande E íamos sempre adicionando cartas E vendendo E trocando E foi assim que eu tive o meu início Depois houve uma altura Como o teu por acaso Teve doente Ele ia jogar num torneio Mas ele teve doente E ao outro então disse Olha pá que tem inscrição E jogas tu E a partir daí Ganhei o vício de começar A jogar torneios Que esse primeiro torneio lá Vamos dizer que era tipo um FNM Que era um torneio Que existia todas as semanas Eu ganhei E comecei a ganhar O vício de jogar E depois Quanto tempo durou A partir do momento Em que começas a jogar competitivamente Até teres resultados Não deve ser assim De um dia para o outro Não? Por acaso Tive um pouco de sorte Nesse sentido Eu depois comecei a ver Como é que é o circuito E acho que aos 14 anos Que foi o Grand Prix de Lisboa Em 2000 Eu fiz o meu primeiro Top 8 Que depois transformou em Top 4 Quando eu tinha 14 anos Na altura Que é um torneio internacional Que eu vi em Lisboa E na altura Perdi para o atual Melhor jogador do mundo E campeão do mundo Que era o Kai Bud Que ele ainda joga Agora Ele está na Rivals De novo E tive alguma sorte Aliás Aliás Tinhas 14 anos Até Portanto Ainda eras muito jovem E ainda por cima Era uma altura em que Videojogos Jogos tabletop Tudo tinha Conotações muito Muito complicadas E difíceis de explicar Se agora têm Na altura Muito pior ainda A palavra eSports Nem sequer existia O Unreal Estava a começar A dar os primeiros Os primeiros tiros Passando a redundância Em competições Estavam a começar A aparecer As primeiras competições Do T99 Por exemplo Que viriam a Tornar-se eSports Mais tarde Como é que foi Explicar aos teus pais E à tua família Olha Tenho que Tenho que ir Jogar uma competição Nacional Vou ter que Viajar Ou fui Agora em Lisboa Fui Top 8 do mundo De cartas De jogar cartas Eles se calhar Estavam a ver aquilo De bem Este gajo Está a jogar À sueca E acha que vai Sacar alguma coisa Daqui Mas é fazer à vida E vai estudar Como é que foi Essa fase Ao princípio Era estranho explicar Porque nem eu percebi Ao princípio O Magic também Para mim foi sempre Um hobby Era um hobby Que eu por acaso Era bom Mas a minha mãe Sempre me apoiou Bastante Ela disse que se eu Gostava de jogar Que jogasse Desde que eu não Fizesse nada de errado Na vida Como é óbvio Ou tomar opções Erradas Mas a minha mãe Todas de vários De vários sítios E íamos criando Láss e decks E pronto Foi assim Começou tudo Mas ao princípio Sim, era difícil Explicar porque é que Eu, sei lá Tinha que faltar à escola Três dias ou quatro Porque ia para o Japão Jogar E com que idade E ao fim de X tempo De resultados competitivos Bem sucedidos É que tu pensas Bem, se calhar Isto é uma possível Carreira profissional Se calhar aos 18 anos Quando eu fiz o meu Top 8 no Mundial O meu primeiro Top 8 no Mundial Aos 18 anos Foi em Yokohama E que nesse ano Tive bastantes resultados Seguidos E que culminou No Top 8 no Mundial E aí comecei a pensar Que poderia ser Alguma coisa E para além que eu Adoro jogar Magic E sempre adorei o jogo E sempre foi uma Paixão minha Então Juntar Uma coisa que tu gostas De fazer Ao que tu Na altura Pensavas que eras Realmente bom Pareceu-me Que fazia sentido Na altura Essa viagem Jogar foram Os teus pais Que o pagaram Ou a Wizards Bancava esse tipo De deslocações Na altura A Wizards Bancava esse tipo De deslocações Porque na altura Havia um nacional Que era Da Devir Cus primeiros Quatro Iriam jogar o Mundial Que iria ser A equipa nacional De Portugal Na altura Sim Pois Sim E há que ter em conta Também que A Wizards Faz algum dinheiro Em packs Portanto é possível Que tenha alguns fundos Para poder pagar Os jogadores As deslocações Para poder pagar Os melhores jogadores As deslocações Para as suas competições Diz-me uma coisa Márcio Quão habituado Já estás Ao Arena Ou tens muitas Saudades do Tabletop Eu adoro jogar Tabletop Mas eu estou Habituado ao Arena Porque eu já jogava Magic Online Que é um pouco arcaico Tipo Não é tão bonito Visualmente Tipo É mais difícil De perceber Também não é Free to play Que era uma barreira Para vários jogadores Que eu acho E agora com a Arena Para free to play Tu tens mais disponibilidade De apanhar mais jogadores De fora Etc Mas não tenho dificuldade Nenhuma em jogar na Arena Mas me perguntarem Se fico jogar online Ou ao Tabletop Fico jogar no Tabletop Sim Com a quantidade de anos Que tu já tens De jogador profissional Quantas divisões Da tua casa É que tens Cheias de uma ponta A outra De caixas com cartas E como é que Como é que tu catalogas A tua coleção Por acaso Eu vendi a minha coleção Faz muitos anos atrás Numa altura Que vendi a coleção toda Exatamente É estranho Eu sei Mas eu não tenho coleção Eu não tenho cartas Eu quando preciso De cartas Para jogar um torneio Peço a uma loja Ou peço aos meus amigos Ou eu sou Patrocinado Pela Ararulia Também Que disponibiliza-me Várias coisas Então sempre que eu preciso De cartas Eu peço E eu tenho as cartas Mas eu não Cartas físicas minhas Eu não tenho Ok A tua coleção Está no PC Sim A minha coleção Está no PC Sim Fecho Ok 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 Fogo Juro-te que nunca diria Eu achei que tu tivesses Tipo uma divisão Com os Holy Grails todos Ainda passavas ali Uma filhinha E estava uma Black Lotus Ali a passar no teu quarto E tal Não Ok Ok Eu não tenho cartas Pronto Então afinal Não é preciso ter uma coleção De cartas gigante Para ser Para ser vice-campeão Do mundo Já viram Afinal Da mesma maneira Que ter uma coleção gigante Ter uma coleção gigante Não equivale A habilidade a jogar Não é? Coleções São coleções Olha Considerando Diz Diz Desculpa Voltando Um bocadinho atrás Antes do digital Aqui no Eu sei Eu vivi uma entrevista tua Creio que foi Agora durante os Worlds Que foi uma entrevista Que foi dada ao Wizards Se não estou em erro Diretamente Em que tu referias Que houve uma altura Em que tu te afastaste Afastaste do competitivo Do Magic E até se calhar Era algo que Estavas a ponderar Abandonar E seguir outro rumo Que dificuldades É que tu viste No decorrer da tua carreira E mesmo no crescendo Da tua carreira Até chegares a onde estás agora Com o vínculo Um nome associado Diretamente A Magic Em Portugal Como o Daniel disse Logo no início deste smurf É impossível Falar de Magic Sem passar pela cabeça O nome Márcio Carvalho Mas que dificuldades É que tu encontraste Ao longo da tua carreira Que te levassem Vais ter que me dizer os anos Porque eu não apanhei Essa parte na entrevista Mas que te levassem A afastar-te Da competição E afastar-te Do próprio jogo Em si Foi uma altura Que eu parei um pouco De jogar competitivamente Acho que foi Entre 2011 Até 2014 Vi outras coisas Estive a procurar Outras coisas Mas também Tive alguns problemas Dentro do jogo Às vezes o jogo É um pouco tóxico Entre os próprios jogadores Então Fartei-me um pouco Mas Tive uma pequena pausa De três anos Mas depois Em 2014 Houve um amigo meu Que disse Olha Vamos ali viajar Jogar um Grand Prix Tipo É uma alta junta De todo E diverte E faz uma road trip E eu Nem estava muito Entusiasmado Mas disse Pronto E agora E pronto Voltei a ganhar o buchinho O torneio correu bem Também E comecei de novo A jogar Magic E Magic aí Em 2014 Já estava muito Mais evoluído Eu não sabia Se sequer Ia ter sucesso Novo ou não E já As praises Pulsaram muito maiores Porque como tu disseste Em 2000 Nem havia a palavra Esportes E agora já está Muito mais banalizado Uma pessoa jogar jogos E ser uma profissão mesmo E o Magic Já tinha muita coisa Implementada Com muitas ajudas Para os jogadores Ordenados Patrocínios Que era uma coisa Que em 2000 Não existia Patrocínios Nem esse tipo De apoio Agora o Magic Tem todo o apoio possível E se fores realmente bom Gagas bastante Para além dos apoios Das marcas Tu sentes carinho Dos jogadores portugueses Quando te competes lá fora Porque como tu referes E referiste a toxicidade Há uma fase Da tua carreira Em que tu és muito atacado Porque há umas suspeitas E dizem que não dizem De que tu fizeste batota Numa grande competição Que não me recordo agora qual é E isso deduz-se que tenha Danificado um pouco A tua reputação Pelo menos nacionalmente Tu agora sentes de novo O carinho do público português E dos fãs de Magic em Portugal Quando vais lá fora Ou mesmo quando competes Em torneios cá dentro Em Portugal Eu sempre senti Nunca houve esse problema Esse incidente Foi no World Magic Cup Que é Vamos dizer Que é o Mundial de Equipas E aconteceu Um ruling Que eu esqueci-me De uma carta fora do deck Portanto estava a jogar Só com 59 E criou-se Que eu poderia Estar a tentar Ganhar vantagem De ter uma carta Fora do deck E que estaria escondida O que depois teve Uma investigação E não aconteceu nada Não fui banido Não fui nada Mas naquele torneio Como eles não sabiam bem Como agir Desqualificaram-me Por suspeita O que foi Sim Foi chato Foi realmente Um momento Mal da minha carreira Mas Os portugueses Nunca me deixaram Apoiar E sempre me apoiaram Sempre senti Para além que eu conheço A comunidade quase toda portuguesa E outra coisa Agora ainda mais É os espanhóis Eu tenho bastantes Amigos brasileiros Que foi as pessoas Que eu sempre testei Ao princípio E agora Não tenho problema nenhum E acho que a comunidade Está cada vez melhor Para ser sincero Olha E nos 3 anos de pausa Que fizeste do jogo Como é que tu te ocupaste Profissionalmente Ou estavas bem financeiramente E decidiste fazer uma pausa Para pensar O que é que querias fazer Estava bem financeiramente Não fiz nem nada em especial Não Tipo Procurei algumas coisas Mas nada Concretizou em Algo que eu queria fazer No futuro E depois Quando voltei ao Magic E tive este sucesso todo Que era um jogo Que eu sempre gostei E agora Estou a jogar Nunca mais comecei Em voltar a outra coisa E isso é certo E os resultados E os resultados são prova Que tomaste a decisão certa Portanto ainda bem Ainda bem que eu vejo Se regresso Olha Vamos então Se calhar Falar um bocadinho Daquilo que foi O campeonato do mundo Deste ano Eu sou conhecido Realmente aconteceu de novo Realmente aconteceu de novo Não era o meu objetivo Fazer-me jinx Mas aconteceu de novo Sim Pois No final Como é que tu sentiste O jogo contra o Paulo Da tua perspetiva Bom O match-up Acho que era equilibrado Entre mim e o Paulo A gente já tinha jogado No Suíço Onde eu tinha ganho Um fato divertido É que o Paulo e eu Só perdemos um para o outro Durante o torneio inteiro Eu no Suíço Até o top 4 Fiz 5-0 E eu fiz 5-1 Só a perder para mim Eu no Suíço ganhei Depois no top 4 Ele ganhou-me 2-1 E ele foi para o Inert Eu tive que ganhar O set de Manfield Que já tinha ganho no Suíço E depois de ganhar o set de Manfield Ele voou de fronte ao Paulo Novo Mas ele tinha a vantagem Que ele só precisava De ganhar 2 jogos E eu precisava De ganhar 3 Ele Que no Magic É uma vantagem muito grande Quando o match-up é 50-50 E o Paulo é Também dos melhores jogadores De sempre Portanto Ele é um jogador Absurdamente bom E Ele começou com essa vantagem E eu perdi logo o primeiro Portanto já Estava contra a parede Ele começou a ganhar um 0 Depois consegui recuperar Ganhei 2x Foi 2-1 E depois o terceiro Lá está O terceiro Eu equipei uma mão Que precisava de escala vermelha Arrisquei E não se concretizou Resumindo Não se concretizou E voltei a perder E fiquei em 2º lugar De novo No Mundial Nos últimos 4 anos Já é a 2ª vez Da outra vez Perdi para o Brian Brock Duhin Também na final Do Mundial E agora voltei a repetir A perder Contra o Paulo Neste Mundial Digamos que Podemos Podemos se calhar dizer Que há maldições Muito piores Para se ter Do que ser sempre Número 2 do mundo Não é Marcio? Se calhar Há coisas mais chatas Não, claramente Eu não me posso Queixar Obviamente que eu Posso ter tido azar Em algumas finais Mas ao longo Da minha carreira Barra jogos Barra torneios Eu de certeza Que estou Do lado bom Da variância Que eu Nos últimos Sei lá 4 ou 5 anos Que foi quando eu voltei Joguei todos os mundiais seguidos Fiquei em 2º lugar No Mundial 2 vezes Nestes últimos 4 anos Tenho tido resultados Bastante absurdos Em todas as plataformas Eu não me posso Queixar De nada Obviamente que gostava De ser campeão do mundo E o meu objetivo É ganhar Mas não foi este ano Há de ser outro É assim que se tem que pensar Claro Sim E vais Certamente Que é a motivação Sim, claro Certamente Que eventualmente Esse primeiro lugar De campeão do mundo Há de chegar Nestas competições Em que estamos a falar Da diferença de prémios Ser de dezenas de milhares E às vezes De centenas de milhares De euros De um lugar para o outro Como é que são Os bastidores Ou seja Tu estás a jogar Contra um oponente Obviamente que Salvo um wildcard Num torneio qualquer Que ninguém está à espera São os jogadores Que tu já conheces bem E pronto Já sabes perfeitamente Como é que eles são Como é que funcionam Os bastidores Vocês falam entre jogos Existe uma conversa Amigável Existe algum jogador Com o qual haja Picardias específicas Fala-nos um bocadinho Dos bastidores do Magic Ao mais alto nível Há pessoas que não gostam Umas das outras Normalmente Mas normalmente O ambiente é saudável E as pessoas falam Um com o outro Para além que o Paulo Já conhece há bastante tempo E ele é meu amigo E foi uma final Clachada Obviamente estávamos a jogar Para uma diferença De prémios absurda O segundo lugar Era 50 mil dólares O primeiro era 300 A diferença é o dobro E estamos a falar De dezenas de milhares De euros Como estavas a dizer E centenas também E obviamente Que é uma final High stakes Mas eu gosto De jogar esse tipo de finais Já estou habituado A jogar esse tipo de finais Não penso Sinceramente nisso Há pessoas que começam A pensar Ah se calhar Tenho que jogar mais Defensivo Ou mais agressivo Por causa do De estar mais dinheiro Envolvido Eu penso que isso Deve ser um fator Enquanto estás a jogar Tu tens de jogar O que achas Que tem que ser Como se fosse por um euro Ou por 300 mil euros É a minha opinião Claro Sim mas isso Se calhar Só um jogador Com a tua rotatividade É que consegue É que consegue Ter essa frieza Porque um jogador Que pela primeira vez Anda numas andanças De competição internacional Aquilo deve ter O coração praticamente A saltar da boca Quando está a jogar Por valores Dessa dimensão Tu é que já tens Pronto Já tens Outra estaleca Vá digamos Qual é que é o segredo Para tantos anos No topo da competição Como é que Ou seja Como é que é o teu trabalho No dia a dia Para tu conseguires Manter este nível competitivo Tão regular Bom Eu costumava jogar Bastante mesmo Antigamente E ainda jogo bastante Mas depois Começou-se a tornar Mais fácil Porque vais Com a incêndio As pessoas do circuito Que tu achas Que são boas Como tu Em Portugal Criámos um Skype Também Que temos Não sei se são todos Os melhores jogadores De Portugal Mas diria que Uma grande porcentagem Dos melhores jogadores De Portugal Estão lá Teste com eles Também E costumo Estar com Quando eles Não estão qualificados Ou quando jogam o Mundial E isso costumo Destaco o Javier Dominguez Que é o meu Principal testing partner Foi campeão do mundo O ano passado Sim E eu costumo Destaco o Javier E o Mangucci E André Mangucci Para quem não saiba E outras pessoas Também de alto nível Então Nós Poderei dizer que Nestes últimos dois anos Poderemos estar um pouco Acima da curva A nossa equipa Portanto os nossos resultados Têm sido todos absurdos Para ser sincero E poderia dizer que De certeza que a nossa equipa Deve Somos sei lá Uns 5 ou 6 E devemos ter 3 dos melhores jogadores Do mundo Lá dentro Portanto ajuda Óbvio E quando tens muita pessoa Junta com A pensar Fica mais fácil Ao princípio era mais difícil Porque era só eu Só eu ou outras pessoas Com menos prática que eu Então havia mais Desnivelamento E às vezes Tínhamos piores decks Ou levávamos decks Menos preparados O que não acontece agora Agora acho que a nossa Preparação é sempre Muito boa Tanto no grupo Do Sky português Que estão todos A ter resultados incríveis É possível que A gente tenha mais Dois jogadores portugueses Dentro da Rivals Que faria 4 Para um país tão pequeno Como nós É um ancópolis Muito absurdo Visto que a Rivals É constituída Por 36 jogadores Na MPL Pode ser o Tiago Fonseca E o Frederico Bastos Eles estão O Tiago Fonseca Está em primeiro lugar Da ladder do Arena Que eles têm Uma conjunção de pontos Que no final da época Acho que é os primeiros 7 do ranking Que entram E o Tiago está em primeiro lugar E faltam 2 torneios O Bastos está um pouco atrás Eu diria 6º ou 7º Mas que está com grandes Estabilidades também E para um país tão pequeno Como nós Temos 4 jogadores Na Rivals Que são só 36 E temos um na MPL Que sou eu Que são 24 Mas que possivelmente Pode subir até mais Porque o pessoal da Rivals Se for bem Pode subir para a MPL E o contrário O pessoal que vai mal Da MPL Vai descer para a Rivals Diria que é fantástico E o nosso grupo Eu diria que tem evoluído Bastante Que estamos muito bem E isso ajuda Bastante à performance Nos torneios O pessoal desse grupo E que é excepcional De facto Dos resultados Que o Magic Nacional Está a conseguir Tu reconhece-los todos E é quase tudo Malta da velha guarda Ou há muita gente Que chegou agora Com o Arena E o jogo está a ter Uma revitalização Dos jogadores Com esta transição Para o digital Há uma Revalitação Bastante grande Mas o único jogador Assim novo É o Miguel De lá do grupo O resto são todos Mais ou menos Temos o Bernardo Torres Mas ele é Ele é miúdo Mas também já joga Há muito tempo Mas é Mais ou menos Velha guarda Sim Normalmente Sei lá Eu Gonçalo Pinto Frederico Bastos São pessoas já Tiago Fonseca São pessoas que já jogam Desde criança Como eu Desde há muito tempo Assim recente Do boom Do Arena Em Portugal Eu diria O Miguel Sim O Miguel Lá do grupo É só o Miguel Mas há mais jogadores Que se tem Em Portugal Que têm Tido alguns Resultados Parecidos Fora do grupo Até porque Há muitas coisas Diz Daniel Pode acabar É aqui uma dúvida Uma dúvida Engraçada Que fiquei Da última vez Que entrevistei o Márcio Que era E tu agora Ainda agora Voltaste a referir Que treinas Com o Javier Onde é que surgiu E antes Até Disseste que Daste muito bem Com os jogadores espanhóis Onde é que surgiu Esta parceria Ibérica Porque normalmente Nós espanhóis Não costumamos Dar-nos muito bem E temos sempre Aquela eterna rivalidade Ibérica Que é complicada Mas no Magic Parece que essa barreira Está a ser rompida E tu nos treinos Para o Paz World Na altura que te entrevistei Tu referiste imediatamente Que estavas a treinar Com o Javier E que esperavas Que ele tivesse Bons resultados Porque é uma pessoa É teu amigo E é uma pessoa Com quem treinas bastante E agora voltaste a referir Os jogadores espanhóis Porquê? De onde é que surgiu Esta parceria Ou esta amizade Ibérica Para conquistar O mundo do Magic? Bom Eu diria que se calhar Há muitos anos atrás Poderia haver alguma rivalidade Mas eu comecei A conhecer alguns Jogadores espanhóis Como o Javier E a comunidade espanhola E sempre fui muito Acarinhado pelos espanhóis Eu Eles tratam-me Como se eu fosse um espanhol Quase se for preciso Então eu comecei A criar raízes com eles E amizade com eles E fui passando Para os meus amigos Imediatos E então Nós criámos Tipo uma amizade Entre todos E acho que Tanto que os espanhóis Estão sempre a torcer Por mim Seja que tornei for E nós E eu torço por eles Também E eu Gosto bastante Da comunidade espanhola E se calhar Não há muita rivalidade Dentro do Magic Nesse tipo Pode ter existido antigamente Mas eu diria que os espanhóis E os portugueses São muito amigos Sim Agora Uns dos outros Márcio E imaginando que Ultrapassas esta Jinx Que aqui existe E obviamente O nosso desejo É que isso aconteça Se não for no próximo Que seja no seguinte Mas que seja Eventualmente Chegas ao topo da montanha Primeiro lugar do mundo O que é que Um jogador aspira Depois de ser Primeiro do mundo É manter-se No topo da montanha Ou Deixa de ter Essa pressão Para que isso aconteça Isso foi Uma pergunta Que o Javier Também já me fez Que ele acha Que se eu ganhar o Mundial Depois vou perder O interesse de jogar Porque eu quero É chegar Eu quero Ganhar o Mundial Mas não sei responder A essa pergunta Porque nunca ganhei Não posso dizer Mas eu acho que Acho que não aconteceria Eu gosto bastante De jogar alto nível E high stakes E E não conseguiria ver Jogar outra coisa De momento a não ser Magic Outro jogo Porque Eu por acaso Há várias pessoas Tenho vários amigos Mesmo dentro do grupo De Skype Que jogam 3, 4, 5 jogos 6 Jogam Valorant Jogam Overwatch Jogam League of Legends Jogam Artstone E eu Não jogo jogos nenhum Eu sempre joguei Magic Só joguei Magic E só jogo Magic Desse tipo de jogos Jogo Switch Ou Playstation 4 Por exemplo Agora Estou a jogar O Final Fantasy 7 Remastered Que eu joguei em Mew Ainda continua sensacional Ainda estou a jogar o jogo Já vou em 20 horas de jogo E o jogo está sensacional Mas jogar outros jogos desse tipo Sim sim Jogar outros jogos desse tipo Eu nunca joguei Nunca tive contato com League of Legends Ou Overwatch Joguei um pouco de Artstone Ao princípio Quando as cartas eram todas OP Porque era bastante parecido Do Magic E foi mais ou menos Na minha pausa com o Magic Que as cartas eram todas OP E o Hulk tinha As cartas todas absurdas E pronto O jogo era divertido Mas eu achei que não tinha Sei que isto pode Criar alguma coisa Que os jogadores de Artstone Achei que tinha menos skill Envolvida do que Porque como os decks Eram 30 cartas Os jogos pareciam Que tu testavas Obviamente ias-te estar E parecia que era tipo Um script Tu tinhas 30 cartas Normalmente os decks Pescavam sempre as 30 cartas Alguns Como o Warrior Etc E tu só tinhas que saber Era tipo um robô O jogo é um script E como Tinhas um de mana Todos os turnos Que é uma coisa que não Acontece no Magic O jogo ficava muito linear Porque nunca havia Flood nem screw No Magic tu podes ter azar Podes ficar screw Ou como aconteceu no Mundial Não busquei o Vermelho E praticamente não joguei Mas esse tipo de coisa Acho que dá emoção ao jogo Porque Sei lá No Artstone Se calhar Eu posso estar a dizer Uma Bacurada Mas no Artstone Se calhar O Colento Nunca vai perder Contra um jogador Muito inferior Num mirror match Num mirror memória Estou a perceber o que Estás a querer dizer Sim Eu percebo o que Queres dizer No sentido em que O Magic tem muito Mais variância E isso também Vem do facto No Artstone Tu não poderes Praticamente ter ação Absolutamente nenhuma No turno do adversário E logo aí Limitas as opções E sim Obviamente Havendo apenas 30 cartas O nível de variância Também reduz Ainda bastante mais Mas a redução Desse nível de variância Faz com que Eventualmente Possam acontecer Mais upsets Talvez Porque Se há menos variância Estás mais dependente Da sorte E se estás mais dependente Da sorte Podes perder Para um jogador Com menos skill Portanto Se calhar Eventualmente Se calhar O Magic Por ter mais variância Vai fazer com que O nível de skill Se torne mais importante Portanto os melhores Sejam mais estavelmente Estejam mais estavelmente No topo No topo Portanto Exato Exatamente Mas sim O Colento Continua a ser Um jogador De alto nível Tivemos a semana passada Que há o Dr. Boom Que é um excepcional Jogador nacional De Artstone E que referia Precisamente isso Que o Colento Estava no topo No início E continua no topo Atualmente Portanto É possível Manter também Esse nível Como tu tens Vindo a provar No Magic também Portanto Na verdade Quando não jogas Magic Jogas jogos Single player Noutras consolas Quando é para jogar Multiplayer Competitivo Para ti é Magic E mais nada É isso então É isso mesmo Porque eu acho Também Magic A treinar E a fazer outras coisas Já gasta tempo suficiente Para eu quando acabo Ainda ter que estar a jogar Outro jogo Prefiro sair Prefiro jogar a bola Com os meus amigos Fazer outro tipo De atividades fora de casa Se for preciso Ir à praia Passear os cães Do que estar Enfiado a jogar outro jogo O Magic Já retira-me Tanto tempo Da minha vida Que não me está a parecer Jogar um League of Legends Ou um Overwatch Ou este novo jogo Que dizem que é sensacional Que é o Valorant Nunca joguei Mas dizem que é sensacional E não há aquele bichinho Não sei se já experimentaste O novo jogo de cartas Da Riot O Legends of Runeterra Não Não vais dar uma oportunidade Não vais experimentar Viste que também é um jogo De cartas Não é? E já passaste pelo Artstone Apesar de Não ter sido a tua praia Não vais dar uma oportunidade Ao Legends Pelo menos Eu acredito que Quando chegas ao topo Apesar de Obviamente ainda não chegaste Não podes falar De De experiência Porque ainda não o sentiste Mas eu acredito Que quando lá chegaste Tu vais acabar por pensar E agora? Como o Daniel estava frio E agora? O que é que há mais para fazer? Vou ficar aqui Durante anos a fio Só A apanhar pó No topo da montanha Ou Ou vou conquistar Outro 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 planar Até porque Não sei se estás por dentro De outros esportes Mas Por exemplo Acredito que seja o que está Neste momento a acontecer Com a Com a Astralis em CSR O que é que chegaram ao topo E agora? O que é que vão fazer? E eu Começo a suspeitar Que se calhar vão-se aventurar Pelo Pelo Valorant Tu não queres experimentar Não queres experimentar Imagina Este ano Este ano não Por causa do Covid Não é? Mas o próximo world Tu conquistas O topo da montanha Será que Atacares um jogo novo Como o Legends of Runeterra E Tentares provar Tentares provar Bem Eu não sou só bom no Magic Isto não é um Não sou um one trick pony Eu sou bom em cartas Em jogos de cartas E chegares lá E conquistares E conquistares também O Legends of Runeterra Pode Pode acontecer sim Como tu disseste Se eu chegar ao Eu vou experimentar o jogo Certamente Nunca joguei Dizem que é divertido Já vi várias pessoas no Twitter Que jogam Magic Dizer que o jogo é divertido Nunca experimentei Mas acredito que sim Eu como gosto de jogos de cartas E eu Tem parecenças com Magic E Artstone Artstone também tinha Muitas parecenças com Magic Eu sempre achei Artstone divertido Até que Pronto Lá está Eu acho que O competitivo do Artstone É bastante mais fraco Do que o Magic Em price pools E em contratos De momento Do que eu sei Óbvio Posso Acho que é inferior E para além que eu gosto Muito mais do Magic E jogo melhor o Magic também Porque nunca investi assim Tanto tempo em Artstone Mas é que É uma possibilidade Sim Jogar Legends of Run Sim Olha Relativamente a Icória Que está fresquinho Aqui Acabadinho de sair Vá Há duas semanas Quando numa meta nova Dizemos que 15 dias Não é absolutamente nada Porque ainda está tudo Por descobrir Não é Apesar de já começarem A aparecer algumas coisas Interessantes O que é que tens andado A experimentar em particular E se gostas do caminho Que a Wizard Se tomou Com estas beasts Os mutates Os companions As novas mecânicas Bom As cartas que saem As cartas que dão Olhas e dizes Que são absurdas É a nova habilidade Que é os companheiros Não sei se vai ser uma coisa Que vai ter muito sucesso No Magic Porque é uma nova habilidade Que era como se começasses Com 8 cartas no deck E ela Vamos dizer que é O hero power do Artstone Começas com a carta de lado E podes usar a carta Não sei se isto vai ter muito sucesso No Magic Porque lá está É normal no Magic É começares com 7 Com aquela carta Começas com 8 Portanto já estás a cobrar A coisa linear do jogo Para além que Elas são bastante poderosas E não sei se Vai continuar Se vão ser banidas Se vai ser uma coisa Que eles vão criar Mais companheiros ou não Vamos ver Mas Acho que de momento É as cartas Com mais potencial Da nova edição Por exemplo O Magic sempre foi um jogo Que jogas com 60 cartas Há um companheiro agora Que se jogares com 80 cartas Com mais 20 cartas Do que o inicial Podes jogar com aquela carta De lado E era como se estivesse Na tua mão Isto no Magic Era impensável Nunca podias jogar Com 60 cartas Com 80 cartas Porque está a aumentar A tua variância E as cartas Que tu queres buscar Biscas menos vezes Porque em vez de ter 60 Tens 80 Mas com este novo companheiro Exatamente Com este novo companheiro Como ele é tão bom Acho que as pessoas Estão a tentar jogar com 80 E têm tido sucesso Nos turnéis iniciais Como tu disseste O meta ainda está muito no início Não sei se vai ter sucesso ou não Mas parece um deck Bastante forte E era uma coisa impensável Há uns tempos atrás Para eu jogar com 80 cartas E isso é de que cores? O Iorien É branco e azul É híbrido Certo O Iorien Tinha que ser a Iorien Isto cartas azuis e brancas Dão sempre a mesma coisa Se é para afetar o Magic Tem que ter azul Para a mistura Eu tenho visto também Um deck azul e verde Que rampa Que é uma estupidez E aquilo ao turno 4 ou 5 Já está Estás a dar concedido Porque não consegues lidar Com a quantidade de ramp Que aquilo faz Há uma data A variedade da meta Tornou-se Bastante engraçada Com as novas mecânicas Que estão a ser introduzidas E tu Márcio Que já tens uma experiência Bastante grande De competitivo De Magic Normalmente E obviamente isto varia muito De expansão para expansão Quanto tempo é que uma meta Dura para assentar Bom Vai depender de meta Para meta Mas eu diria que normalmente O que acontece sempre no Magic É nas primeiras Duas, três semanas Os decks agro É que ganham Porque são decks lineares E toda a gente está à procura De fazer a coisa mais Busted E os decks são mais lentos Então é mais fácil Os agros ganharem Depois a meio do meta Os mid-runs estão lá Para destruir os agros E no fim do meta Aparecem os controlos Para tentarem destruir os mid-runs E os agros voltam Porque perdem Para os agros Ganham o control Perdem para o mid-runs Então estamos sempre Neste ciclo de pedra-papel-toura Eu diria que o meta O meta no Magic é bom Porque está sempre a evoluir E há sempre vários decks E nunca há tipo Às vezes há uma estabilidade Mas normalmente nunca há Uma estabilidade absurda Que é estes três decks E vai ficar durante anos E anos Já existiu Mas não é normal E então o meta está sempre A shiftar O que eu acho bastante interessante Que eu não acho divertido Metas estabilizadas De dois decks Estarem a dominar Durante cinco e seis meses Não acho muita piada a isso Essa é a parte Que eu gosto no Magic Que tens de estar Sempre a adaptar Olha e desses três Arquetipos que tu descreveste A agro que é mais agressivo Mid-range Que se autodescreve E controla também Qual dos três É que é o teu favorito Regra geral Mid-range O meu favorito Regra geral é Mid-range Não gosto muito De jogar de controle Jogo se for o melhor deck Porque uma pessoa Tem que jogar com o melhor deck E ponto A este nível Mas gosto de mid-range E gosto de água Não gosto de jogar de controle Pois É o melhor deck É o melhor deck E joga-se Agora se eu tenho mais afinidade Para mim de range Do outro Foi a primeira vez que eu fiz top 8 Num evento grande Tinha 14 anos Foi o tal Grand Prix Lisboa Que eu vos falei Fiz top 8 E era a melhor carta do mod deck E na altura Ficou sempre Marcada como o meu primeiro grande Achievement internacionalmente E expansão Que eu preferi mais Acho que a primeira Ravnica Primeira Ravnica Ok Ok, ok Sim, foi uma boa expansão Tinha muitas cartas fortes Verdade Voltando aqui um bocadinho Ao competitivo Voltando aqui um bocadinho Ao aspecto competitivo Nós perguntámos há pouco Ao Miguel No que é que a pandemia De Covid-19 Tinha afetado O aspecto competitivo Tu que estás na MPL Para quem não sabe É uma espécie É um topo De jogadores de Magic Que tem acesso direto A determinadas competições Está a jogar Numa espécie De uma liga própria Imaginando que é É o topo do topo Dos jogadores de Magic Ou seja Os jogadores que já provaram O que tinham a provar Durante o ano anterior Estão ali numa Numa liga À parte Do resto das competições Internacionais Isto também Afetou a vocês Como é óbvio Deixaram de ter Os Mythic Championships E deixaram de ter Os Worlds Ou pelo menos Não há ainda Informações Sobre os Worlds Este ano Como é que isto Vos afetou E deduzo que A Wizards Também tenha falado Com vocês Mas se calhar Num âmbito diferente Que comunicações É que tem Que futuro É que vos espera Jogadores da MPL Nós temos linha direta Com a Wizards Eles disseram Que estavam a tentar Todas as opções Para ver se a season Não era cancelada A season Infelizmente Teve que ser cancelada E eles então Vão recomeçar Em agosto A season Que era o início Da season De 2020 Para 2021 E não caiu Ninguém da MPL Era suposto Caírem 4 pessoas E subi 4 pessoas Da Rivals E era suposto Descer Quase metade Da Rivals E ninguém vai descer Vai toda a gente Ficar no mesmo E eles aumentaram A Rivals Honraram os contratos Deste ano Toda a gente Que está na MPL E na Rivals Tem um contrato Fixo anual Honraram esses contratos E vão renovar Para o próximo ano Então resumindo Nesse sentido A empresa Só beneficiou Os jogadores A empresa é que está A perder o dinheiro todo Porque eles aumentaram O pool de dinheiro Que estão a dar Honraram os contratos Mesmo nós A não jogar os torneios todos Só jogámos um torneio Real live E eles honraram O contrato inteiro Já pagaram o contrato todo E em agosto Vão renovar de novo Para o contrato anual Que agora estávamos Numa pré-season Só de 6 meses Que era para fazer A rotação Para um contrato Com o contrato anual Portanto nesse sentido Eu não tenho nada A dizer da empresa Foram fantásticos Renovaram tudo E eles Querem voltar A season começa em agosto Eles devem querer voltar Entre setembro e outubro Com torneios Tem alguns torneios Ainda marcados para julho Para final de julho Que é o mítico Que é o mítico Do Arena Não sei se vai acontecer Com a Covid Não sei se vai ser possível Já existir torneios Nos Estados Unidos Em julho Parece-me Dúbio Mas vamos ver Não sei Não sei como é Que isto vai desenrolar Mas em agosto Vamos começar a nova season Com novos contratos Sim Nesse sentido Ninguém ficou a perder Toda a gente continuou Entre aspas com o emprego dele E com o INCAM deu O ordenado deles E eles estão a tentar Várias iniciativas Tanto online Os meus patrocínios Também honraram tudo E continuaram para o outro Portanto Não tenho nada A descrever Não tenho nenhuma coisa Mal a dizer Sobre a organização Nem nada Foram fantásticos E espero que o próximo ano Já seja grande É o que todos esperamos Mas nós temos também A certeza Ou pelo menos Eu acredito Piamente que assim é Que com esta pandemia E a quantidade de gente Que está em casa Houve muita 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 gente nova Que já terá jogado Magic Na vida Que decidiu pegar No tempo que tinha Livra mais E abrir uma conta de arena E começar a jogar Portanto Eventualmente A Wizards Obviamente Isto é chato Para todos Não haver competições Ao vivo E isto estar um pouco Adeado Mas a Wizards De certeza Que está a receber Muitos jogadores novos Através do arena E só vai ser bom Para o jogo A longo prazo Relativamente À dualidade Tabletop Versus arena Já percebi Que tu vendeste A tua coleção E quando é para jogar Tabletop Pedes cartas Portanto Estás all in No Magic Arena Mas como é que tu vês A Wizards A olhar para isto No passado Ou no futuro Perdão No passado Eles tendencialmente Queriam manter sempre O tabletop Como o meio principal Neste momento Os Worlds Já são jogados Em arena Achas que isto Rapidamente Se vai tornar Um jogo 100% digital Ou que o tabletop Vai viver para sempre Eu acho Que o Magic Como é um jogo diferente Acho que o tabletop Vai viver para sempre Se eu acho Que as competições Grandes vão ser No arena A partir de agora Quase todas sim Porque visualmente É mais fácil As pessoas Perceberem o que é Que está em campo E o que é que está a fazer Do que ter câmaras E as pessoas Não conhecem as cartas E não podem fazer Over à carta E perceber o que é que está lá Visualmente Acho que o Arena Faz isso muito bem Era uma coisa Que o Magic Online Pecava Parecia arcaico Tu não percebiam o que é que estava a acontecer Parecia o Xandalar Não sei se conhecem Mas Parecia o Xandalar Não conheço Mas o Magic Online Era mesmo feio Exato Era mesmo Era mesmo E diria que no Arena Eles pegaram um pouco Do que o Arte Stone faz Que as cartas Terem animações Ter Ser tudo um pouco Mais interativo Visualmente É mais bonito Então as pessoas Ficam mais Apolativas A jogar o jogo E isso refletiu-se Que a player base de Magic Já era grande Mas teve um boom Muito grande Desde que o Arena começou O boom está sempre a crescer E como tu disseste Se calhar da pandemia Foi triste Mas várias pessoas Devem ter aderido Ao programa Do Arena E o Magic Ainda vai explodir mais O que é bom para mim E bom para toda a gente Que joga Magic E acho que Acho que o Tempo O Top nunca vai acabar Porque está muito dinheiro investido Há muitas cartas Que vão ganhar Há cartas Que estão na reserva do list Que não podem ficar A valer zero Pessoas que gastaram Milhares e milhares de euros Com coleções Que não podem ficar É para ver Eles têm que manter Alguma fidelidade Com os clientes Que compraram as cartas Mas sim O Arena vai se tornar Grande parte do Magic Visto que o Magic Antigamente não era visto Como eSports Que era um jogo Trading Card Game Tabletop Muita gente se calhar Nem devia Conhecer o jogo E agora Virou eSports Em 2019 Ou 2018 Acho eu E acho que é o caminho A seguir É o caminho A seguir Porque tem muito mais visibilidade Muito mais patrocínios Muito mais dinheiro envolvido É bom tanto para a Lizard Se compor aos jogadores Ótimo Eu também vejo as coisas Exatamente assim Olha Imagina que eu sou Um dos paraquedistas Da pandemia E aterrei agora No Magic Arena Estou a gostar do jogo E já tinha tido Depois Vai depender Se curto jogar Draft Ou construir os decks Para construir uma coleção A maneira mais fácil É draftar Mas pode ser dispendioso Porque Perderes o draft Vais ter que voltar A meter gemas Etc Se tiveres mais tempo E quiseres ir no grind De tipo Vais fazendo as tuas missões Ganhas gold Ganhas as cartas Vais abrindo uns packs Também dá Vai depender O quão rápido Tu queres ter a coleção toda Ou barra tempo Acho que Uma boa source Para ver decks É no Twitter Tens várias coisas Ou MTG Goldfish Deve ser o melhor sítio Para ver decks Se quiseres tentar Treinar de competitivo Tens que normalmente Ver o meta Ao princípio Eu sei que as pessoas Gostam de fazer o deck deles E pensam Que o deck deles É muito fixe É divertido E vai adicionando cartas Mas a realidade É que Chega uma certa altura Que a barreira Não permite Normalmente Seres tu a construir O teu deck Quando não tens noção Do que é que está a acontecer Os decks de topo Normalmente Vão sempre destruir Os decks que as pessoas fazem Quando elas não têm noção Depois quando têm Mais alguma noção Obviamente Tu já consegues Ter outro tipo De destrezas No teu deck Mas ao início Não conseguiam Fazer theorycrafting Exatamente Sei que há várias pessoas Que não curtem Net decks E dizem que Net decks é horrível Tu tens de construir O teu próprio deck Mas a nível competitivo Tu tens de aproveitar Todo o tipo de informação Como eu digo Uma cabeça Não pensa melhor Do que um milhão De cabeças A fazer os decks Ao mesmo tempo Tu tens de adaptar-te Portanto Eu na minha opção pessoal Eu jogo Eu jogo Magic the Gathering Arena Casualmente Porque primeiro Não tenho cabeça Para ser competitivo Infelizmente E infelizmente Tenho essa noção E segundo Também Jogo casualmente Porque Trabalhando aqui Na RTP Que leva bastante tempo Não tenho tempo Para abordar o jogo Da forma mais competitiva Faço os jogos Faço as dailies Faço o passe Da temporada E fico muito contente Por me divertir no jogo E sim O MTG E o gol de ficha É sem dúvida Das fontes que eu mais uso Para quem joga o jogo Recomendo também Que subscreva o podcast Que eles fazem Semanal Onde falam também Sobre o estado atual Da meta Que é bastante interessante E acho que basicamente As dicas que tu deste São precisamente essas É É grande Netdecking Não há que ter vergonha Porque é precisamente O que o Márcio disse Se os melhores Jogam aquele Porque é que tu vais tentar Inventar uma coisa Quando eles sabem Mais do que tu Quando chegares ao nível De jogar contra os melhores Se calhar aí já tens Já tens capacidade Para sugerir algo Diferente E melhor que eles E estando nós A aproximar-nos do Do final Deste Sexto Smurf Márcio Tens Algum Quais é que são Os principais desejos Para ti Neste Neste futuro A médio prazo Vá Este 2020 2021 Porque esta pandemia Passe Espero que toda a gente Consiga passar esta pandemia Sem ter Muitos danos E depois o objetivo É ganhar o Mundial Não há outro É sempre o mesmo Todos os anos É sempre o mesmo Temos ficado em segundo Mas certamente Diria quando o Mundial Existir de novo Não sei quando é que vai ser Se vai ser em 2021 ou não Visto que a ciência Não está parada agora Vamos treinar Para tentar estar lá de novo E ganhar É esse o meu objetivo De momento De curto prazo Entre 2020 e 2021 Dentro do Magic É certamente esse E que objetivo Márcio foi um prazer É o objetivo Qualquer jogador É o objetivo A cena engraçada é Nós normalmente Temos convidados aqui Todos os semelhos Todas as semanas Têm um tema diferente E temos figuras Que sejam protagonistas Das suas áreas Em particular E pronto Perguntamos aos jogadores Normalmente é Qual é que é o teu objetivo E alguns é Ok Qualificar-me para um torneio internacional Ser o melhor jogador português Conseguires chegar E o teu é simples Com regularidade É que é ser campeão do mundo Exatamente Parece que é fácil pedir Mas doutros Estás mesmo É isso Parece que o disco Estás mesmo a esse nível Exato Estás mesmo a esse nível E nós temos a certeza Que mais tarde ou mais cedo Esse primeiro lugar vai chegar Márcio Muito obrigado Por ter estado connosco E boa sorte Para os próximos torneios Obrigado Eu e boa sorte Também para vocês No que jogaram Muito obrigado Márcio Um abraço Muito obrigado Márcio Pois é Isto foi um prazer Ter estes dois jogadores Aqui connosco hoje Bonnie Eu que gosto Em particular Bastante do Magic Arena Foi para mim Espetacular este Smurf É de realçar Aquilo que o Márcio Dizia sobre o Miguel Que todos os jogadores Que ele vê a altíssimo nível Agora São os da velha guarda E é notável O que o Miguel conseguiu De um ano para o outro Transitar de um jogo Que sendo um jogo Que é bastante competitivo Não tem o nível De complexidade De um Magic E os resultados E os resultados que ele conseguiu Ficámos a saber Ficámos a saber Que isto achei muito interessante Não sei se tu ficaste No mesmo barco que eu Mas achei muito interessante A atitude da Wizards Perante os seus jogadores É verdade São dois jogadores Mas assegurar os jogadores Mas assegurar os jogadores E dar garantias de futuro Acho muito interessante Para uma marca como a Wizards Que durante anos Foi atacada por toda a comunidade Que não queria saber Dos seus jogadores E que funcionava meramente Em torno de dinheiro E etc E pronto Aquilo que a maior parte As comunidades chegam a sofrer E a maior parte das empresas Acabam por sofrer um pouco Mas a Wizards Era muito atacada por isso E mostra-se aqui Completamente diferente Daquilo que Muita gente diz E assegurar E acho que mais importante Do que assegurar valores Que são muito importantes Não obstante Mas Manterem contacto Constante Com os jogadores E dizerem Olha nós estamos a tentar Fazer isto Vocês têm esta oportunidade aqui Vocês podem participar Naquele torneio ali Como o ADM estava a dizer A Wizards está constantemente A informá-los Num Discord De que Há uma iniciativa a acontecer Há outra iniciativa a acontecer Que é para mantê-los ativos Tudo bem Eles não os querem perder O Wizards não quer perder Os seus jogadores Mas Não creio que seja só por causa disso É também o facto De estar a dar oportunidades Aos seus jogadores De procurarem alternativas Já que as suas grandes competições próprias Estão paradas Achei isso muito interessante Mas aí Como dizes Adorei o Smart hoje Dois convidados de peso E tem muito Muito a dizer Sobre Magic E aposto que com qualquer um deles Ainda teríamos muito mais por falar Até Se começássemos a falar Diretamente sobre os decks Que ainda tocaste agora Um bocadinho Na construção de decks E em metas Mas se começássemos a falar sobre isso Nunca mais acabávamos Sim E temos que Podemos guardar isso eventualmente Para um Smurf mais à frente Em que é O jogador tem o jogo aberto Abre e vai mostrando os decks Vai falando um bocadinho Faz-se quase até Teoria crafting Eventualmente Numa próxima expansão Sem dúvida Que gostaria De voltar a ter Magic the Gathering Aqui no Smurf E sim Se calhar A Wizards Com os anos todos Que tem de experiência E as críticas Que foi sofrendo ao longo do tempo De não apoiar a sua comunidade Parece que terá aprendido A possibilidade deste jogo Ser acessível a todos E quase que um jogador Free to play Poder tornar-se competitivo É sem dúvida A prova que ouvem as críticas O assegurar Como o Márcio dizia Dos 24 jogadores da MPL E os 36 da Rivals Que podem estar confortáveis Exatamente Que podem estar confortáveis Para esta temporada E que asseguram o seu lugar Na próxima É prova de que a empresa Está confiante E já percebeu Que são os seus competidores Ao mais alto nível Que são a bandeira do jogo E que vão continuar A atrair mais jogadores novos Para o panorama competitivo E apesar de ser Um gigante Um gigante enorme A empresa que a Wizards Se tornou por causa do Magic E toda a resistência Que foi tendo E as várias interações E tentativas De conseguir digitalizar o jogo Não desistiu Foi capaz de se adaptar aos tempos E parece-me que com a Arena Conseguiu encontrar Uma fórmula vencedora Que vai fazer com que o Magic Continue por aqui Por muitos, muitos, muitos anos E espero mesmo que assim seja Vou aproveitar para responder Aqui uma pergunta Aqui do chat E olhem um abraço Para o Hell Reason Que passou agora aqui no chat Mas o da May Vou pergunta E torneios organizados Pela RTP Arena Bem Na verdade nós somos Um broadcaster de competições Somos Espaços E apenas em raras exceções Organizadores Ou parceiros organizadores De competições Mas esse não é o nosso core Ou seja Nós queremos E achamos muito bem Que a Cine Nacional De Magic the Gathering Arena Tenha torneios organizados E que tenha torneios a acontecer E temos todo o gosto E todo o prazer Em transmitir esses torneios Como já foi o caso E exatamente Nos torneios organizados E exatamente A Oman em parceria Com a Gamers Media Organizaram torneios De Magic the Gathering Arena Que até choviam códigos De 10 mil gemas nos torneios E tudo Que é um espetáculo E chegaram muitos E é verdade Portanto Sabemos Obviamente não podemos Dar nada como garantido Mas sabemos de boas fontes Que existem conversações Para que novos torneios Se venham a desenvolver Na comunidade portuguesa Nos mesmos moldes E correndo tudo bem Espero eu Com transmissão A RTP Arena Portanto Acreditamos que o ecossistema De Magic the Gathering Tem tudo para continuar vivo Que tem tudo para Para continuar a crescer E Portanto É continuar a acompanhar Porque nós vamos lançando Notícias de novos torneios E novas oportunidades Que surjam Relativamente Ao nosso Smurf Queremos E continuamos a querer saber Quais são os temas E as modalidades E as pessoas Que vocês querem ter Aqui Convosco No Smurf Portanto Ou nos mandem PM Whisper aqui No Twitch PM Ou DM No Instagram Ou no Twitter Ou Ou mesmo Taguem-nos Num tweet E usem o hashtag RTP Arena Para saber quais é que são Os próximos conteúdos Que vocês querem ver Aqui no vosso Smurf Acompanhem todas as nossas redes Trabalhamos diariamente Trabalhamos diariamente Com todos os eSports Portanto Se acham que Se calhar o vosso eSports Ou aquele tema Que vocês queriam ver Não tem tanta representação Não é tantas vezes visto Experimentem Sugiram-nos um tema E vamos tentar Ao máximo Trazer Exatamente Nós aceitamos todo o tipo De desafios E seja Seja mobile Seja Seja em PC Seja em consola Sugiram E depois logo se vê Pelo menos A sugestão não custa nada Não é Daniel? É isso mesmo É isso mesmo Muito obrigado a todos Por terem estado desse lado O Smurf desta semana Fica por aqui Mas regressa na próxima sexta Um grande abraço E até lá Até à próxima pessoal Quem é que não gosta Quando a conversa Fica um bocadinho acesa E até deixa escapar Um ou outro segredo E para conheceres Um bocadinho mais Sou um dos mais aguardados Jogos do ano O Fox é o Fox É o melhor jogador É o Cristiano Ronaldo Do CES O Talk Show Disport Que são da malta Aproveita para se marfar Um bocadinho nesta quarentena Legenda por Sônia Ruberti